Toda gordura vegetal faz bem. Posso comer gordura à vontade, posso fritar do jeito que eu quiser, posso fazer o que eu quiser. Também não. O que acontece com a gordura vegetal quando ela é aquecida, né? Então, quando a gente aquece muito, altera demais a temperatura, ela gera uma substância tóxica que se chama, eu anotei aqui, acroleína, né? Então, o que acontece? Essa substância, ela acelera o envelhecimento e ela também está associada a vários tipos de doença, principalmente o câncer. Então, por isso que fritura é uma grande vilã nas dietas e uma grande vilã pra nossa saúde, né? Então, por causa disso, por causa dessa substância, quando a gente aquece a gordura vegetal demais. Então, por isso, daí vem a famosa frase, né? É mais saudável fritar com banha de porco do que com óleo vegetal. Por esse ponto, é verdade mesmo, né? Então, assim, se você tiver que escolher, por exemplo, se você não é vegano e você não tem alergia à proteína do leite de vaca, é mais interessante que você, por exemplo, tente fazer os seus refogados, principalmente, com a manteiga clarificada, né? Que a gente chama de ghee, que é a manteiga sem lactose, né? Porém, tanto a manteiga quanto o azeite de oliva extra virgem, eles não são próprios para frituras de imersão, né? Porque você deve perceber, quando você coloca a manteiga na panela, ela queima muito rápido. Quando você tira a lactose dela, ela queima menos rápido, né? Mas, mesmo assim, ela queima rápido, porque tanto o azeite de oliva extra virgem, quanto a manteiga, eles têm uma temperatura de queima bem baixa. Então, a gente não consegue deixar ela muito tempo ali, né? Ela vai sumindo, literalmente vai desaparecendo. Então, geralmente, o que é recomendado, se você quiser, por exemplo, fazer frituras com óleo de oliva, comprar aquele óleo de oliva do rótulo vermelho, sabe? Então, essa é a grande diferença do rótulo vermelho, né? Do azeite do rótulo vermelho, para o azeite do rótulo verde, né? O do rótulo vermelho, ele tem uma mescla com outro óleo, com uma temperatura de queima mais alta, que é para permitir que seja feita uma fritura por mais tempo, sem que o óleo queime e desapareça da panela. Então, essa é a principal característica do azeite de oliva. O azeite de oliva extra virgem, que geralmente, para a gente, tem o rótulo verdinho, é aquele que você consome frio, né? Então, nas saladas, nas receitas, tem várias receitas que eu faço, que eu uso o azeite de oliva extra virgem para tortas, para bolos, né? Não tem problema, porque ele vai entrar ali fazendo uma... deixando a receita mais úmida, ajudando a dar a liga, né? Então, ele não está ali, a massa não tem problema. Mas para fritar e para refogar, o ideal é usar o azeite de oliva vermelho, que tem uma quantidade pequena de outro óleo, tá?